E aí galera, meu nome é Thaís, aqui do canal Thaís Tutoriais e eu estou voltando para gravar para vocês mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje você vai aprender como ativar o código de segurança para suas viagens de Uber, que é basicamente aquele código para toda vez que você for entrar numa corrida, você tem que informar esse código para o Uber, que aí a viagem só começa depois que você informa esse código, que é basicamente uma confirmação com o motorista e tudo mais. Então vamos lá, é bem simples, você vai entrar no aplicativo da Uber, eu já deixei aqui o meu aberto e você vai aqui nessa barra de ferramentas selecionar a opção conta, tá? Que está aqui no cantinho. Entrou ali em conta, você vai procurar pela opção configurações, né? Porque a gente vai alterar uma informação de segurança da conta, configurações, aí você vai arrastar para baixo, até que a categoria segurança, ó, não precisa clicar ali dentro, você vai selecionar essa opção aqui, ó, que é confira sua viagem. Use um código para confirmar se você entrou no carro certo, tá? Ok, toca ali, confirme suas viagens. Então basicamente você receberá um código exclusivo para cada viagem, que deverá ser compartilhado com o seu motorista quando ele chegar, para que a viagem comece. Então vou ativar ali aquela chavinha, vou tocar em pronto, ativei a chavinha, agora eu arrasto para baixo, ó, ele vai me mostrar aqui, ó, a função de somente à noite também, tá? Caso você não queira, aqui em todas essas corridas, essa função fique ativada somente no horário noturno, tá? Que também é bem importante, você toca ali no pronto e a função já está ativada, tá galera? Então é bem simples, se você quiser desativar depois, é só tocar aqui nessa chavinha de novo que ele desativa, tá? Então você pode ativar e desativar a hora que você quiser sem problema nenhum. Então é isso, quem tiver dúvidas, coloquem nos comentários, deixe o seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!